Boa tarde, gente. Hoje eu cheguei do trabalho com a vontade de fazer um vídeo. Sabe aquela saudade de vocês? Eu voltei, cheguei do trabalho. Aí eu ia fazer o vídeo fazendo a comida, fazendo a salada e tal e tal, ppp, papapá. Então, como eu digo a vocês que a vida é muito natural, eu tô aqui assim agachada porque eu tô pegando uns negócios que eu vou ver se eu fico melhor. Dou uma melhoradinha no astral, né? Porque, sabe, quando tem dia que parece que você não tá caindo as coisas direitinho como deveria cair, no seu juízo, vamos dizer assim. Aí eu ia fazer o vídeo fazendo a salada e tal e tal, só que aí não deu certo. Comecei a me lembrar de fatos surreais, surreale, coisas que não vai nem vem, que não muda muito a vida e tal. E daí, tô precisando também dar uma arrumada nos meus cabelos. Essa semana eu vou fazer a sobrancelha na... Essa semana não, dia 22 tá marcado. E isso aqui, gente, ó, essa cicatriz foi uma queda de bis, que eu atropelei um cachorro, mas quem se deu mal fui eu. O cachorro saiu ileso, né? Eu que me quebrei todos, quebrei meus dentes de porcela, que eu tinha acabado de fazer lá na doutora Lindacir. E, enfim, eu ia fazer o vídeo cedo, só que aí eu tive um... Vamos dizer, isso aqui é bom pra passar aqui também. Isso também, gente, ó. Pra dar um brilho. Peraí que eu vou espalhar, vê se não vai ficar igual. Palhaça Lalu ou Lalu Palhaça? Tanto faz. Então... E aí... Eu contando pra vocês que eu dei vontade de fazer um vídeo, eu cheguei com a vontade de fazer vídeo lá na minha pia, cortando uma salada e tal e tal. E... Como a vida é muito natural, eu tive uma crise de nervo. Fiquei nervosa. Do nada. Fiquei triste. Aí, eu tive uma crise emocional fortíssima. Acabei não fazendo vídeo. Fui chorar. Tirando o excesso, gente, ó. Uns paninhos. Onde eu faço minhas artes. E... A minha blusa de coração foi Cleide que me deu, viu? Cleide, minha xará. Foi ela que me deu essa blusinha de coração. Eu tô com uma bermuda bonita de... De mulher decente, comprida. Enfim. Eu sei que mulher decente usa curto também, né? Mas... Algumas mentes... Dizem que... É indecente usar curto demais. Né? Porque se não tá bom, gente, quero achar um batom legal. Pra... Pra... Sair daqui. Esse batom é doce, mas não bota cor na boca. Aí eu pensei, falei, pô... Fazer um vídeo que eu tô com vontade. Tô triste, mas não morri. Né, gente? Triste... Triste... Se eu falar pra vocês a razão, vocês vão dizer... Ah, cê boba, né? Por favor. E aí... São probleminhas corriqueiras. Que a gente resolve depois. Quando vai ter resolvido, eu conto. Dentro de mim, gente. O problema é mais... A tristeza é mais comigo. Não é muita gente que... Que causa essa tristeza. É mais comigo mesmo. Mais da minha parte. Tô quase saída fazendo essa maquiagem. Um pouco eu... Furo é meu olho. Só tá faltando dar um tchau nos cabelos. Que tá bem... Bem alba ramalho. Não tá? Não tá alba ramalho? Diz que não tá. Mas eu acho bonito. Só que o dia alba ramalho é mais hidratado. É cheio. Mas é hidratadinho, né? Vamos... Matar os cabelos da mulher assim também, né?